E ainda não há data para Neymar prestar depoimento à polícia sobre a acusação de estupro. A mulher que fez a denúncia já tinha registrado dois boletins de ocorrência contra o ex-marido por agressão. A repórter Ana Paula Neves foi conferir detalhes da investigação e o que diz o laudo que a denunciante apresentou à polícia. Esse é o endereço da jovem que acusa Neymar de estupro. No prédio de classe média na Zona Sul de São Paulo, ela não tem sido vista desde que o caso se tornou público. Ninguém atende? Ninguém atende? A jovem de 26 anos teve o nome e o rosto preservados por determinação da justiça. Ela e Neymar se conheceram em uma rede social. A revelação foi feita pelo próprio jogador em uma publicação recente, onde se defende da acusação de estupro e afirma que a relação sexual aconteceu em Paris, num hotel, de forma consensual. O que aconteceu em um dia foi uma relação entre homem e mulher, dentro de quatro paredes, algo que acontece com todo o casal. E no dia seguinte não aconteceu nada demais, a gente continuou trocando mensagem, ela me pediu uma lembrança por filha e eu ia levar. E bom, agora fui pego surpresa por causa disso. O caso foi registrado nesse distrito policial em São Paulo, onde advogados do CRAC estiveram ontem. Os defensores informaram a delegada da Delegacia da Mulher que Neymar vai se apresentar voluntariamente assim que uma data for marcada. Não é nada a ser falado agora, tá? Obrigado. Por enquanto, a suposta vítima tem ficado em silêncio. Falamos por telefone com a advogada dela, que não quis gravar entrevista nem dar qualquer declaração. Um laudo feito por um médico particular e apresentado na delegacia aponta que a jovem sofreu lesões, tem hematomas e foi arranhada na região dos glúteos. Ela teria sido orientada a procurar um psiquiatra para ajudá-la a combater o estresse e a depressão. A acusação contra um CRAC mundialmente conhecido tem tido muita repercussão. Na internet, o assunto é um dos mais comentados. Esse advogado aconselha cautela as opiniões publicadas nas redes sociais. Todo mundo está sujeito à lei, inclusive quem comenta. Se nos comentários há injúria, difamação, calúnia ou excessos daquilo ali, essas pessoas, quando identificadas, e é muito fácil identificar, podem ser processadas civil e criminalmente pelos seus comentários e opiniões. O fato de Neymar ter se defendido das acusações de estupro, tornando públicas as conversas e fotos íntimas da jovem, o levou a outra investigação. O jogador deve ser ouvido nos próximos dias na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, no Rio de Janeiro. Fotos obtidas durante o relacionamento, ainda que de forma consensual, não podem ser publicadas na internet ou em outros meios depois que esse relacionamento acaba, para prejudicar a vítima. Para o especialista em direito digital. No entanto, a estratégia de Neymar, ao divulgar as fotos sensuais da suposta vítima, pode não prejudicá-lo, caso a acusação de estupro seja falsa. Nesse caso específico, deverá ser provado o dolo, ou seja, a vontade de prejudicar a vítima na publicação daquele conteúdo, para que haja uma pena. O fato da internet ser um grande palanque, multiplicar inúmeras vezes o potencial de um crime como esse, faz com que esse tipo de produto possa ser relativizado. Ou seja, se alguém é acusado de um crime mais forte, ele pode usar o mesmo meio que a internet para se defender com as armas que tem.